Depois de desfilar para as marcas mais famosas do mundo e brilhar em diversas campanhas internacionais, a top Marcelle Bittar fez uma pausa das passarelas na última temporada do São Paulo Fashion Week para atuar como repórter. E eu acabei esbarrando com ela nos corredores do evento e gravei uma entrevista que você vai ver agora. O nome de Marcelle Bittar já foi um dos mais conhecidos no meio fashion, com presença marcante nas passarelas e campanhas pelo mundo afora. O sucesso veio pela postura e pela cara de brava, como ela mesma assume que tem. Hoje, com 32 anos, a modelo paraense tem alçado novos voos. Nesta temporada, ela não estará nas passarelas e sim apresentando para o glitz, né? Como é que é para você estar do outro lado agora, vendo os bastidores de uma outra forma? Olha, eu acho muito legal, é super interessante, ainda mais porque eu já conheço todo mundo, né? Eu faço desfile em São Paulo Fashion Week e tudo desde os meus 15 anos, eu acho, 16 anos, sei lá. Então, eu estou em casa, então eu estou no meu ambiente, só estou vendo tudo de um outro ângulo. Mas é super legal também, eu estou amando, ainda mais que eu estava nos Estados Unidos, acabei de me formar no jornalismo para a TV, na New York Film Academy, então eu estou vendo tudo com outros olhos, assim, sabe? Que agora eu já sei editar, sei produzir, então está sendo super legal. A gente viu aí uma geração de modelos entrando também no vídeo, TV Ana Hickman, a própria Mariana Weikert, você também. Então é bacana, porque você sai de um ambiente, da passarela, da moda, e consegue continuar a carreira na TV. Isso, e é legal porque a gente também está dentro do nosso mundo, né? Pode ser que mais tarde eu acabe saindo um pouco de moda, vira uma coisa mais de comportamento, mas por enquanto eu estou no meu ambiente, então está sendo uma experiência maravilhosa, que eu quero, com certeza, dar continuidade. E o projeto daqui para frente é assumir mesmo essa carreira e aceitar a proposta de outros canais? É, eu quero, eu quero, eu quero dar um tempinho, assim, claro, que eu continuo trabalhando como modelo, mas não, assim, com a intensidade que era antes. E eu quero me dedicar, porque é bom você ter uma coisa nova, sabe? Projeto novo, uma ambição nova, porque é muito tempo fazendo a mesma coisa. Então é gostoso quando você, sabe? Você fala, yes, eu quero tentar uma coisa nova. Então é, se Deus quiser, você é sua colega de profissão. Esta não é a primeira vez que a Marcele se aventura fora das passarelas. Em 2007, ela fez sua estreia na TV com o programa mais moda da Record do Rio. Eu tive um programa na Record do Rio de Janeiro, um tempo atrás, foi, assim, uma experiência maravilhosa. Eu sinto muitas saudades, eu ia para o Rio todo mês gravar. E foi ali que começou, eu acho, a despertar em mim essa vontade mesmo de me dedicar. Por isso que eu fui para os Estados Unidos, me formei, fiz o curso. Para realmente, já que for fazer, tem que fazer direito, né? Não adianta só ficar bonita ali, porque não é bem assim, né? Não é mesmo. Você sabe, então... Boa sorte, viu? Obrigada, obrigada. Olha, eu gosto, assim, de gente que se aventura na TV, mas também investe tempo se aperfeiçoando, como fez a Marcele, que estudou e ainda está se preparando para entrevistar e apresentar programas. Vai longe, viu? Agora eu quero falar sobre um assunto que já virou febre na internet. São os tutoriais de maquiagem. Várias blogueiras e celebridades têm dividido com seus seguidores truques que ajudam na hora de se arrumar, bem no estilo faça você mesma, sabe? Pois é, eu separei alguns dos que eu mais gosto para mostrar para vocês. Olha só. Júlia Petit foi uma das precursoras dos tutoriais de maquiagem no Brasil. Os tutoriais são vídeos caseiros, gravados normalmente pelas próprias blogueiras, onde elas fazem ali, ao vivo, suas maquiagens, dando dicas de cores, pincéis e produtos. Este, por exemplo, ensina um passo a passo de uma maquiagem de 15 minutos, inspirada na atriz Angelina Jolie. E ela faz bem discreto, ela não deixa marcado, porque o maquiador dela é muito incrível. Falei palavrão, desculpa. Outra que também faz muito sucesso nos tutoriais da vida é Camila Coelho, brasileira que mora em Nova York. Habilidosa com os pincéis de maquiagem, carismática e criativa, ela é uma das mais famosas na web para este assunto. Para se ter uma ideia, este vídeo, que ensina um esfumado coringa, foi visto por mais de um milhão de pessoas, desde que foi postado. O primeiro passo para essa maquiagem vai ser aplicar um lápis preto, tá? O melhor lápis para fazer esse processo que eu vou fazer agora é esse lápis preto aqui, o super preto, da Contém o Grama. Realmente, gente, é muito maravilhoso esse lápis. Eu já fiz, já falei sobre ele um pouquinho num vídeo de comprinhas que eu fiz, mas é muito, muito bom. Eu falo que ele é bom para fazer esse processo porque ele desliza, assim, tem uma pigmentação muito boa. Não é aquele lápis preto, assim, que você passa e fica duro, sabe? Ele é bem pigmentado, então facilita bastante e é bom para espalhar também. Então, eu vou fazer uma linha como se fosse um delineado aqui, ó. Como vocês estão vendo, ele aplica super bem, super fácil. E aí, não demora muito para essa moda também chegar aqui, né? A blogueira capixaba Maria Borgo, por exemplo, também tem feito alguns tutoriais de maquiagem. A ideia é ensinar de forma leve e divertida, até para encorajar todo mundo a pegar os pincéis e tentar. Amores! Tem um lado Maria linda, do olho preto, e o outro Maria cara branca que vocês já viram da vez passada. Então, eu estou assim, gente, olha a diferença que dá um olho preto e um olho branco. Fala sério. Ninguém quer isso, a gente quer esse. Então, amores, vamos aprender a fazer um smoke ice. A Maria é uma figura. Mas muito bacana essa outra forma de aprender a se maquiar, né? E já que o assunto é maquiagem, eu tenho certeza de que você vai adorar o presente da semana. Olha só. É um curso de automaquiagem com o fera Ricardo Silveira. Vai ser dia 17 de agosto e você vai aprender ali, fazendo na hora, tudo supervisionado por ele. Muito legal! São seis cursos por ano e neste mês de agosto ele terá uma turma com 12 pessoas no máximo e você vai poder ser uma delas. Para concorrer, basta acessar a minha página na internet, no endereço folhavitoria.com.br barra moda e beleza e deixar um comentário em qualquer post desta semana. E para acompanhar o meu dia a dia, basta seguir o meu perfil no Instagram. Semana que vem eu volto com uma cobertura especial do evento Vitória Moda e muito mais. Tchau!